Opa! E aí, rapaziada, beleza? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, não é de costume meu estar postando um tutorial sobre o COD Mobile, né? Mas eu tô vendo que em geral tá com dificuldade pra tá logando no emulador, beleza? Então eu resolvi trazer um tutorial pra tá ajudando vocês aí, beleza? Você tá vendo que o meu aqui, ó, tá aberto, tá? É 12 e 18 aqui, ó, 29 de sete de 2021 e eu vou tá fechando aqui, ó, vou tentar puxar uma partida aqui pra vocês verem que realmente tá funcionando, beleza? Bora! Galera, quem puder tá deixando o like aí, se inscrever no canal, eu agradeço demais, tá, galera? Vai me ajudar pra caramba. Então, é isso. Eu vou quitar aqui, galera, porque senão o tutorial fica longo, longo, beleza? Ó, beleza? Quitei da partida, já vou fechar aqui o emulador, vocês viram que ia entrar na partida, mas eu quitei. Esperar voltar pro lobby, voltou. Eu tô usando essa configuração aqui, tá, galera? Pode não funcionar no seu ou pode funcionar, tá? Então, o meu PC, galera, é um PC bem antigo, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó, mostrar aqui pra vocês a configuração dele. É um PC muito antigo, tá, galera? O PC é só pra ele pegar fogo. É um AMD FX 8350 8-Core, beleza? De 4 GHz e 20 GB de RAM. Então, galera, é um PC. Quem entende um pouquinho de computador sabe que isso aqui é uma bomba, beleza? Mas é uma bomba que eu consegui com muito esforço, galera, porque antigamente eu fazia lives e vídeo com um celular Grand Prime, beleza? Então, é uma grande evolução pra mim ter esse PC aqui. Então, galera, ó, você vai clicar aqui, ó, configurações, centro de configurações, tá? Configurações do motor, tá? DirectX+, galera, beleza? Beleza? Aí você vai ativar essa opção aqui, vai ativar essa opção aqui, vai ativar essa opção aqui e vai ativar essa opção aqui, beleza? Beleza? Lembrando, galera, que eu esqueci de falar que eu tenho uma RX 550 de 4 GB, tá? É a minha placa de vídeo. Isso aqui eu deixo sempre desligado, tá, galera? Isso aqui eu deixo desligado. Como eu tenho 20 GB de RAM, eu deixei 4 GB pro emulador, tá? Eu sei que não precisa disso tudo, mas eu deixei mesmo assim. E núcleos, tá vendo aqui, ó, que tem 8 núcleos, né? Mas eu só deixo 2 pro jogo, galera, só 2. E aqui eu deixo padrãozão mesmo, tá? Isso daqui eu deixo padrãozão mesmo. Configurações do modelo tá desse naipa aqui, galera. E tá assim, ó, né? Aqui em configurações do jogo. E é padrãozão aqui também, galera, é padrãozão, tá? Depois disso é você dar um salve, um salve, né, que tá escrito ali. E tentar abrir seu jogo, galera. Vamos aguardar aí, tá, galera? Ó, eu vou dar um corte aqui, galera. Um corte assim, um pause. É 2 e 21. Eu cliquei pra abrir o jogo, tá? E... Não, não vou cortar, galera. Não vou cortar. Eu só vou acelerar essa parte do vídeo aqui pra vocês verem. Que não teve corte, nem enganação nenhuma. Que tá funcionando mesmo. Tá? Já tamo aí com 4 minutos. Já surgiu a logo aí da Activision. Demora pra caralho, mano. Não sei como que é o PC de vocês, mas o meu demora pra logar. Por isso que eu pensei em dar um corte. Mas se eu desse um corte, a galera podia falar. Ah, mas é um vídeo muito mentiroso. É isso, é aquilo. Eu conheço muita gente assim. Apareceu a página aí carregando. Tenha paciência. Não tenho paciência. Ajuda a nós. Deu 100%. Passou dessa parte aqui, galera. Menos mal. Você vai estar praticamente logado na sua conta. Porque depois eu só vou mandar aqui o confirmar, tá? Daí se aceitar aqui. Porque eu já aceitei o termo. Ele quer que eu fique concordando com o termo toda hora. Então, eu creio que falta... Mano, um bugzinho de nada pra Activision tá arrumando esses bugs que tá aí no emulador aí, no mobile. Talvez. Não sei se o bug do mobile foi corrigido que tinha ontem. Eu sei que o emulador hoje tá assim. Tá bugado. Não tá puxando mira. Ou você aperta pra atirar e já puxa a mira junto. Ou você só joga no hipfire. Então, tá bem complicado pra nós que é emulador nesses dois... Último dia, né? Tá jogando. Aos. Aos. Ó, deu uma travada aqui, galera. Vocês viram o PC. O PC já tá peidando. Não aguenta. Puxou a partida, galera. Quem puder, galera. Deixa aquele like aí pra tá ajudando o canal, beleza? Quem puder se inscrever, eu agradeço de coração. E só comentar aí embaixo, galera. O nick de vocês pra gente tá fazendo uma prezinha, tá? Lembrando que eu sou horrível nesse jogo aqui. Eu jogo mais pra me divertir mesmo, tá, galera? Um jogo... Óbvio que eu fico tiltado quando eu morro, quando eu perco. E se você não é assim, mano. É. É. Aí. É estranho. Aí, galera. Tá vendo o bug? Cadê meu boneco? Meu Deus, galera. Nem tá aí. Quantos segundos demorou pro meu boneco aparecer, rapaziada? Quantos segundos? Galera falou que tava com as árvores mexendo. Rapaz, olha lá, galera. Ó o vento. Tá forte o vento aí. Não pode nem tomar uma, senão o vento derruba. Olha lá, galera. Tá muito bonito, mano, o bagulho. E eu apliquei sim, galera. O filtro, nostalgia. Só que eu gosto de um jogo mais colorido, tá? Então, não curti muito o jogo acinzentado. Não curti. Tem muita galera que gosta, tem quem não gosta. Assim, galera, é que puxar a partida até eu vou quitar da partida. E é isso, galera. É só pra vocês verem que realmente tá funcionando. E eu quero ajudar você aí. Entrou na partida, galera. Sem enrolação nenhuma. Então, espero que eu tenha ajudado vocês aí. E quem puder, novamente, se inscreve no meu canal, tá? Aquela pressa atrás, gente, tá, galera? Eu vou estar mostrando aqui, ó. 12h25, 29h27, 2021. Esse tutorial foi feito, tá, galera? Eu vou cair lá na plataforma. Eu vou cair lá na plataforma. Eu vou cair lá na plataforma. Fui. A intenção minha era... Eu vou cair lá na minha resposta. Eu vou quitar. Então, é isso, galera. Desculpa aí. Eu ia tentar cair na plataforma e matar alguém. Mas é isso. Espero que o tutorial sirva pra ajudar vocês, tá? Fui. E aí